Queridos irmãos, queridos ouvintes, boa noite, boa noite povo de Deus, excelente domingo para todos vocês. Os relógios marcam agora meia-noite já deste domingo, hoje dia 7 de janeiro de 2024. A palavra do Senhor diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mas no princípio Deus criou, o Deus que nós servimos é um Deus que cria, é um Deus que forma, é um Deus que estabelece. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos Deus criar a atmosfera, as galáxias, o universo, o espaço. Nós vemos Deus criar a família, nós vemos Deus criar o ser humano, nós vemos Deus ter relacionamento, ter também um juízo com o homem, mas ver também o Senhor fazer promessas ao homem. Porque eu estou citando isso no início desta oração. Porque o Deus que você serve, ele não é criado, ele é o Criador. O Deus que você serve, ele não precisa que uma matéria seja feita para que através desta matéria algo seja formado. E disse Deus, haja, e tudo aconteceu. Deus pode da noite para o dia mudar a sua história. Deus pode, através desses minutos, trazer vida aonde não há vida. Porque ele traz existência aonde não há existência. Mas para isso, nós temos que crer que ele não apenas é o Criador, mas é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Deus, clame comigo nesta noite na certeza que o Deus que você está orando, ele cria a partir do nada. Porque a palavra dele é poderosa. E se ele quiser, ele pode fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. Fecha os teus olhos e vamos orar nesta oração da meia-noite para que Deus crie, abra portas, traga curas, traga a existência, aquela vitória que você já tem crido no seu coração. Fecha os olhos e vamos falar com Deus. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai. Ó Deus, mais uma vez na sua presença, nós entramos, ó Deus. Ó Senhor, mais uma vez na sua presença, nós nos inclinamos a Ti para pedir ao Senhor, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas. Perdão, Senhor, pelas nossas palavras. Perdão, meu Deus, pelos nossos atos, pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. Senhor Jesus, perdoai as nossas fraquezas. Meu Pai, nós somos falhos, somos pecadores. Senhor Jesus, nós somos limitados, mas todavia Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de compaixão, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de misericórdia. Meu Deus e meu Pai, perdoai os nossos pecados. Perdoai, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoai, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoai, Senhor, as nossas transgressões. E nos purifica neste momento. Purifica, Senhor Deus, o nosso coração. Purifica, Senhor Deus, a nossa alma. Purifica, Senhor Deus, a nossa vida. Purifica, Senhor Deus, o nosso interior. Lava-nos, ó Pai, seremos limpos. Purifica-nos, ó Pai, e seremos purificados. Transforma-nos, ó Pai, e seremos transformados. Meu Pai, nós Te pedimos neste momento. Nós Te pedimos segundo a Sua graça. Nós Te pedimos segundo a Tua compaixão. Senhor, eu sei que desde que o pecado entrou na humanidade, trouxe aprisionamento. Trouxe morte. Senhor, desde que o pecado entrou na humanidade, ele trouxe destruição. Ele trouxe tragédia. Ele trouxe desconforto. Ele trouxe morte. Senhor, mas a Tua palavra diz que ainda que o ser humano, Senhor, tenta de uma forma consciente ou até inconscientemente se libertar das correntes do pecado. Nós sabemos, ó Pai, que pelo nosso esforço, pelo esforço humano, é impossível. Porque somente o Senhor Jesus pode libertar verdadeiramente esta pessoa. Somente o Senhor Jesus pode libertar poderosamente este homem. Pode liberar, Senhor, esta mulher. Somente o Senhor Jesus é que pode libertar. Pois o poder, o domínio, a autoridade, Senhor, tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ti, Senhor. Neste momento nós oramos ao Senhor. Neste momento nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Nós clamamos a Ti, ó Deus Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. E nós pedimos ao Senhor a Tua graça. Senhor Jesus, liberta a nossa família. Liberta os filhos dessa irmã. Liberta o esposo. Liberta o gerro, as noras, os sobrinhos, os primos, os tios, os cunhados, as cunhadas, o sogro, a sogra. Senhor, visita neste momento a nossa família. Libertando, ó Pai, a nossa família. Pois o Senhor é aquele que pode salvar. O Senhor é aquele que pode libertar. O Senhor é aquele que pode transformar, meu Pai. E quando o Senhor transforma a mudança. Quando o Senhor transforma a diferença. Quando o Senhor transforma, tudo se faz novo. Pois está escrito, ó Deus, na Tua Palavra. Que outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e entre o ímpio. Entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme ao Senhor. Nós cremos Espírito Santo. Nós cremos Espírito de Deus. Nós cremos Espírito Santo da verdade. Que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos levanta. O Senhor é aquele que nos ergue. Senhor, que neste momento o Senhor liberte a nossa família. Que neste momento, Senhor, o Senhor faça uma grande obra na nossa casa. O Senhor faça uma grande obra, Senhor, no nosso lar. O Senhor faça uma grande obra na nossa família. Meu Deus, o Senhor venha fazer algo extraordinário. Nós cremos, nós acreditamos. Nós confiamos, calamasso de calabaxéia. Nós confiamos na libertação. Nós confiamos, meu Pai, na transformação. Meu Deus, eu te clamo nesta hora. Abre as portas e as janelas dos céus. Descortines os céus, ó Pai, ao nosso favor. Descortines os céus a favor desta pessoa. Descortines os céus a favor deste homem. Descortines os céus, ó Pai, a favor desta família. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que todas as coisas são possíveis àquele que crer. Assim como o Senhor libertou o gadareno. Aquele homem, meu Pai, que partilhava de um sentimento, Senhor, de terror. De um sentimento, Senhor, de opressão. Mas quando o Senhor entrou em Gadara, o Senhor libertou aquele povo. O Senhor libertou aquele homem. E o Senhor fez grandes coisas. Entra hoje dentro desta casa, aonde há um endemoniado. Entra hoje nesta casa, aonde há um doente. Entra hoje nesta casa, aonde há um enfermo. Entra hoje nesta casa, aonde há alguém sofrendo. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito da Verdade. Entra dentro deste lar, meu Pai, para fazer uma grande obra. Entra dentro deste lar, Senhor, para fazer algo sobrenatural. Pois o poder pertence ao Senhor, a graça pertence ao Senhor. A misericórdia vem da mão do Senhor. Tira, Senhor, este jovem que está no lama sal do pecado. Que está no tráfico, que está nas drogas, que está nos vícios. Que está, meu Pai, no álcool, que está aí na prostituição. Meu Deus, quantos filhos não reconhecem mais a educação dos seus pais. Quantos filhos não têm mais o discernimento entre o que é bom e o que é mal. Este jovem tem dado trabalho na família. Este jovem tem dado, Senhor, problema no lar. Este jovem tem dado problema na casa. Mas tu podes, Espírito Santo. Tu podes, Espírito de Deus. Entra neste calamaço de calabachanda da calabassúria. E liberta este homem, meu Pai. Liberta esta mulher, meu Deus. Que está aprisionada pelo vício. Que está aprisionada pelo feitiço. Está aprisionado pela cerveja, pela cocaína, pelo crack, pela maconha. Senhor, esta pessoa que é oprimida. Senhor, na prostituição. Em sites pornográficos. Em orgias. Esta vida, meu Pai, que está a sofrer. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor faz tudo. O Senhor opera tudo. O Senhor é o Deus que tem poder para tudo. Meu Pai, que neste momento, ó Pai, teu nome seja engrandecido. Que neste momento, meu Pai, o teu nome seja louvado. Que neste momento, o teu nome seja glorificado. Que o Senhor venha libertar esta pessoa. Que quem fumava, não fume mais. Que quem roubava, não roube mais. Que quem prostituía, não se prostitui mais. Que quem adulterava, não adulterie mais. Que quem roubava, não roube mais. Meu Deus e meu Pai, liberte esta pessoa. Pois está escrito que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. A poder no teu sangue para libertar. A poder no teu sangue para transformar. O sangue do Senhor, ó Pai. Verteu na cruz do Calvário. Para libertar este homem, desta situação. Que está preso, neste comportamento de pecado. Senhor, nós cremos que o Senhor é que pode libertar. Através do teu sangue. Pois o sangue de Jesus Cristo. Nos purifica, ó Pai. De toda iniquidade. Nos purifica, ó Pai. De todo pecado. O teu sangue tem poder hoje para lavar este homem. O teu sangue tem poder hoje para lavar esta mulher. O teu sangue tem poder hoje para lavar esta família. O teu sangue tem poder hoje para lavar este jovem. Senhor, tira dos vícios. Este homem que é viciado em jogos de azar. Esta pessoa que é viciada, Senhor, em baralhos. Meu Deus, em caça-niques. Meu Pai viciado. Até mesmo, Senhor, em cassinos. Em jogo de sorte. Liberta esta pessoa. Pois somente o Senhor, ó Pai. É que pode trazer a vida. E trazer com abundância. Liberta Espírito Santo. Liberta Espírito de Deus. Liberta Espírito da verdade. Pois está escrito na tua palavra. Que o Senhor não veio para condenar o mundo. Mas para salvar o mundo. E quantos, ó Pai, ainda estão nas festas mundanas. Estão nos bailes funk. Estão nos forrós. Estão nos estágios de futebol. Estão, Senhor, em tantos lugares. Que são rodas de escarnecedores. Rodas de pessoas que não te temem. Mas a mão do Senhor é que salva. A mão do Senhor é quem cura. A mão do Senhor é quem liberta. A mão do Senhor é quem transforma. Ó Deus de toda glória. Ó Deus de maravilha. Tire esta pessoa hoje. Desta vida de pecado. Na certeza. Que o teu sangue tem poder. Para libertar esta pessoa. Teu sangue tem poder. Para libertar este homem. Teu sangue tem poder. Para libertar este jovem. Para libertar esta família. Queima ele, Senhor Jesus. Queima ele, Senhor Jesus. Queima esse demônio que ganhou, Senhor. Para levar este homem à sepultura. Para levar esta mulher, Senhor. Para levar esta mulher, Senhor. Aprisionada. No álcool, na bebida. Na idolatria. Tire este homem da idolatria. Quanto serve a deuses que tem boca, mas não falam. Que tem olhos, mas não vê. Que tem ouvidos, mas não ouve. Mas nós, a tua igreja, cremos no teu poder. Pois o Senhor é quem salva. O Senhor é quem livra. O Senhor é quem protege. Senhor, aqueles da nossa família. Que são voltados a demônios. Que são voltados a opressões. Que são voltados. Meu Pai, liberte eles. Pois está escrito. E conhecereis a verdade. E a verdade os libertará. Manifesta a verdade para os idólatras da nossa família. Para as almas perdidas no mundo. Para aqueles, ó Pai, que estão aprisionados. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Tu és o meu Pai. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu ajudador. Abre, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor venha trabalhar. Que o Senhor venha mover neste momento. Agir, Senhor, nesta casa. Pois Tu és poderoso. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Venha agir. Venha repreender esta rebeldia. Do coração dessa moça. Essa rebeldia. Do coração deste rapaz. Essa rebeldia. Da vida dessa adolescente. Este homem, Senhor. Que está voltado. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Trabalha na vida desta pessoa. Pois o Senhor veio para salvar. O Senhor veio para libertar. O Senhor veio para transformar. O Senhor veio para regenerar. Ó Deus poderoso. Ó Deus de milagre. Ó Deus de sinais. Ó Deus de prodígios. Que o Teu nome seja glorificado. E que esta moça que estava na rebeldia seja liberta. Este marido, Senhor, enfeitiçado. Seja liberto. Este jovem, Senhor, que estava nos vícios. Nas drogas. No crime. Nas más companhias. Senhor, que estava mexendo com coisas erradas. Sejam libertos. Liberta as almas, ó Pai. Quantos estão cegos. Cegos espiritualmente. Quantos estão cegos. Porque Satanás cegou-lhes o seu entendimento. Mas a Tua palavra diz, ó Pai. Que a palavra do Senhor liberta. Portanto, se o Filho os libertar. Verdadeiramente sereis livre. Nós te pedimos, Pai. Liberte a nossa família. Assim como o Senhor libertou o Gadareno. Aquele homem que tinha uma legião de demônios. Existem pessoas, ó Pai. Que tem um endemoniado dentro de casa. Tem um drogado na família. Tem alguém, Senhor. Que está oprimido pelo diabo. Mas quando o Senhor toca. O Senhor liberta. Quando o Senhor toca. O Senhor salva. Quando o Senhor toca. O Senhor levanta. Quando o Senhor toca. O Senhor restaura. Quando o Senhor toca. O Senhor tira do pecado. Pois o Senhor é aquele que convence o homem. Do pecado. Da justiça. E do juízo. Senhor. Purifica este parente. Purifica este ouvinte. Senhor. Liberta esta pessoa. Dos más pensamentos. Das setas malignas. Purifica esta pessoa. Senhor. Este ouvinte. Que o diabo está falando na sua mente. Que o diabo está ali jogando setas. Que esta pessoa. Meu Pai. Está perdida. Porque o inimigo está ali envergonhar. O inimigo está envergonhar este homem. O inimigo está humilhar esta mulher. Deus Pai. Deus Filho. Deus Espírito Santo. Venha fazer uma grande obra. Meu Pai. Venha fazer uma grande obra. Meu Deus. Venha fazer uma grande obra. Pois está escrito na tua palavra. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Grandioso. Bendito. Eterno. E vivo. Que nesta noite. Pai. As cadeias. Dos vícios. Quebrem. As cadeias. Da idolatria. Quebrem. As cadeias. Da maldição. Quebrem. As cadeias. Que prendem. Esta pessoa. Se partem. E que esta pessoa. Escapa. Assim como o pássaro. Que escapa. Do laço. Do passarinheiro. Senhor. Toca na nossa família. Não deixa a nossa família. Descer a sepultura. Sem encontrar com o Senhor. Tu és a liberdade. Tu és a vida. Tu és a transformação. A tua palavra diz. Ora. Que o Senhor é Espírito. E aonde é o Espírito do Senhor. Aí a liberdade. Que o Espírito do Senhor. Entre nesta casa. Pois está escrito em Isaías 42. No verso 6. Eu o Senhor. O chamei para a justiça. Segurei firme em sua mão. E o guardarei. E farei de você um mediador. Para um povo. Uma luz para os gentios. Para abrir os olhos o cego. Para libertar das prisões cativos. Para livrar do calabouço. E para aqueles que habitam na escuridão. Resplandecer a luz. Meu Deus. Visita os quatro cantos da terra. A Europa. A Ásia. A Oceania. Senhor. A África. Visita os quatro cantos da terra. E que o Senhor venha resgatar este homem. Do domínio das trevas. Este ouvinte do domínio das trevas. Este familiar do domínio das trevas. E transportar para o seu reino de luz. Meu Deus. E que possamos ter a redenção. Pelo perdão dos nossos pecados. Através do sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E nos garante a vitória. A tua palavra diz. Que João viu uma grande multidão. E João perguntava quem são estes. Então João ouviu uma voz que dizia. Esses são os que vieram da grande tribulação. E que venceram pelo sangue do Cordeiro. Senhor. Que nesta noite. Que neste momento. Através do sangue do Cordeiro. Este homem seja liberto. Esta mulher seja transformada. Este ouvinte seja salvo. O sangue de Jesus tem poder para tirar este jovem da cachaça. Para tirar este jovem das más companhias. Para tirar este jovem das noitadas. Para libertar este homem. Esta mulher. Meu Pai. Que o inimigo cegou-lhe o entendimento. Visita os milhares de lares que estão orando. Os ouvintes. Que oram conosco. Fazendo esta ligação. Senhor. De outros continentes. Ah meu Pai. O sangue de Jesus tem poder. Liberta a nossa família. Liberta os filhos. O marido. A esposa. Os gerros. Os familiares. Liberta os vizinhos. Oh Pai. Esta pessoa que sofre. Senhor. Com problemas espirituais. Da maldade. Que ele seja livre. Liberto. E transformado. Quantos homens. E quantas mulheres. Quantas vidas. Quantas famílias. Oh Pai. Senhor. Que estão agora. Senhor. Clamando pela salvação do seu lar. Estão clamando pela salvação de um filho. Pela salvação de uma filha. Pela salvação de um marido. Pela salvação de um cunhado. Pela salvação de um parente. Nós clamamos ao Senhor neste momento. Nós clamamos ao Senhor nesta hora. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito Santo da verdade. Oh Espírito Santo Consolador. Nós clamamos ao Senhor neste momento. E te pedimos Senhor. Salva a nossa família. Tira a nossa família do charco de lodo. Tira a nossa família da sujeira. Tira Senhor a nossa família das garras do diabo. Tira a nossa família das garras de Satanás. Pois está escrito oh Pai na tua palavra. Senhor que o Senhor veio salvar o que se havia perdido. O Senhor veio para libertar, para salvar, para transformar. E hoje nós te pedimos. Assim como a salvação veio Senhor a todos nós. Meu Deus. Assim como a salvação veio a vida desta irmã. A vida deste irmão. Meu Deus. Sim oh Pai. Que hoje a salvação venha sobre este filho. Que precisa de salvação. Pois o pecado, a iniquidade, o mundo está destruindo este jovem. Os prazeres carnais, os anseios da vida. Ah Senhor a alegria passageira. Está tirando desta moça a vida. E é isso que o inimigo quer fazer. Ele veio para matar. Ele veio para roubar. E ele veio para destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida. E nos dar com abundância. Estenda Senhor Jesus a tuas mãos. Estenda Senhor Jesus as mãos poderosas. O Senhor. Para salvar este jovem. Para libertar esta moça. Para libertar este homem. Meu Deus. Salvar este homem. Que anda perdido. Não crendo em nada. Não crendo o Senhor absolutamente em nenhum Senhor. Do teu poder. Da tua palavra. Senhor dos teus benefícios. Quantos estão o Senhor no ateísmo. Quantos estão o Senhor nas religiões afros. Quantos estão o Senhor no espiritismo. Estão o Senhor servindo a outros deuses. Que tem boca mas não falam. Que tem olhos mas não vê. Que tem ouvidos mas não escutam. Que tem pés mas não anda. Que tem mãos mas não apalpam. Mas o Senhor é o grande. É o soberano. A tua palavra diz ó Pai. Que o Senhor amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crer. Não pereça. Mas tenha vida eterna. A tua palavra diz ó Pai. Que toda a cédula que era contra nós. A acusação. A culpa. O Senhor a cravou na cruz do Calvário. E hoje somos libertos. Somos salvos. Esperando a redenção de nossa alma. Mas neste momento ó Pai. Nós oramos pelas famílias. Aonde há Senhor. Uma grande ignorância espiritual. Aonde há Senhor. Uma grande dúvida. Cerca do que é certo. Do que é errado. Senhor esta irmã. Que sozinha luta nessa casa. Pelo evangelho. Não abaixando a bandeira da fé. Não abaixando a bandeira da palavra. Não abaixando a bandeira da santidade. Não abaixando. Sim a bandeira. Senhor que foi levantada. Sim ó Pai. Venha trabalhar na vida desta pessoa. Senhor visita neste momento. Senhor em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha trabalhar. Senhor trabalhando neste lar. Meu Deus em nome de Jesus. Vem estender meu Pai. A tuas mãos maravilhosa. Estender tuas mãos de poder Senhor. Estender tuas mãos de glória. Ajudando essa irmã. Que luta pela salvação dos filhos. Ajudando essa irmã. Que luta pela salvação dos netos. Pela salvação do marido. Que há tantos anos ó Pai. Não há Senhor. Uma conversão ao evangelho. Não há uma conversão Senhor. Na sua vã maneira de viver. Mas a tua palavra diz que é o Senhor. Aquele que convence o homem. Do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor hoje tenha um encontro com este jovem. Que o Senhor hoje tenha um encontro com este homem. Que o Senhor venha ter um encontro meu Pai. Com essa mulher. Assim como o Senhor teve um encontro. Meu Deus. Sim Senhor. Meu Deus com Paulo. Que era Saulo. Que estava ali no caminho de Damasco. O Senhor teve um encontro com aquele homem. Sim Senhor. Agindo. Trabalhando. Manifestando o teu poder. Manifestando Senhor a tua graça. Que o Senhor venha estender as tuas mãos ó Pai. Agindo de uma maneira sobrenatural. Agindo de uma maneira profunda. Agindo de uma maneira tremendo. Senhor em nome de Jesus Cristo. Venha atrás meu Pai trabalhar. Meu Deus na vida desta pessoa. Trabalhar Senhor na vida deste homem. Libertando, salvando, curando. Tira este jovem. Senhor do satanismo. Do espiritismo. Do ateísmo. Senhor. Meu Pai tira este jovem. Que está servindo a doutrinas de demônios. A servindo o Senhor ao seu próprio eu. E a tua palavra diz ó Pai. Que somente o Senhor é Deus. Está escrito ouve Israel. Somente o Senhor é Deus. Manifestará calabaço de calabaxéia. Canto lebe narassou de comanar a calaxai. Tia naravassou pro proquemenefaço de candaraia. Oh meu Deus. Vai visitando agora. Lance meu Pai a rede. No coração deste jovem. E venha ganhar este coração. Lance a rede no coração do marido. Que é idólatra. Que é Senhor meu Pai incrédulo. Que é Senhor. Meu Deus até mesmo Senhor. Uma pessoa dura o Evangelho. A tua palavra diz. Que a tua palavra é martelo que esmiu sapenha. Está escrito em Ezequiel. E tirarei o coração de pedra. E dar-lhe-ei o coração de carne. E dentro deste coração. Colocarei meus mandamentos. Colocarei a minha palavra. Essa mãe meu Pai. Que não suporta ver seu filho. A passos largos ao inferno. Que não suporta ver sua filha. Sendo fantoche de Satanás. Senhor todas as atitudes. Todas as procedências. Todo mover desta moça. Tem sido conduzido por espíritos malignos. Tem sido conduzido por demônios. Por entidades. Mas o Senhor pode salvar. Pois está escrito. Vinde a mim. Vós que estáis cansados. E sobrecarregado. E eu vos aliviarei. Aracandala calabassou. Terranai diomanacalabaxéia. Cantarabassu dikomanarabaxandaracalabaya. Istucomunducomundeflai diomanarabaxéia. Sai agora do coração deste homem. Sai agora do coração desta mulher. Sai agora do coração deste jovem. Espírito da incredulidade. Espírito da incredulidade. Em nome de Jesus Cristo. Saia pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Saia. Saia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Venha trabalhar Senhor. Venha trabalhar Senhor. Venha trabalhar Senhor. Trabalha de uma maneira tremenda. Venha trabalhar de uma maneira maravilhosa. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. O Espírito de Deus. Espírito Santo da verdade. Fortifica. Fortalece as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Vai repreendendo toda a fúria maligna. Que não deixa esse jovem firmar na igreja. Em nome de Jesus Cristo. Ó Pai. Ah meu Deus. Vai trabalhando nesta casa. Vai trabalhando neste lar. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Fortalece meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu te clamo. Eu te peço agora. Tira este jovem dos vícios. Tira esse jovem Senhor. Do álcool. Tira esse jovem da prostituição. Tira esse jovem Senhor. Das setas malignas. Tira esse jovem das ciladas do adversário. Tira esse jovem meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Peleja Senhor neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Venha trabalhar Senhor nesta casa. Venha trabalhar Senhor neste lar. Em nome de Jesus Cristo. Peleja agora. Venha agir Senhor. Em nome de Jesus Cristo neste lar. Venha agir nesta casa. Em nome de Jesus Cristo. Peleja Espírito Santo. Peleja Espírito Santo. Peleja Espírito Santo nesta casa. Peleja Espírito Santo nesta família. Salva os cunhados. Salva as cunhadas. Salva os primos. Salva os tios. Salva a cunhada. O gerro. A nora. O sogro. A sogra. Salva Senhor os adolescentes. Liberta a nossa família. Que os olhos espirituais da nossa família sejam abertos. Que eles estejam preparados para o arrebatamento. Que eles não sejam como ovelhas. Meu pai perdida. Vivendo fora do aprisco. Mas o Senhor foi aquele. Senhor que guardou as 99. E foi atrás daquela uma. Porque era preciosa. Pelo poder da Tua Palavra. Vai agindo Senhor. Vai agindo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Vem agir neste momento. Trabalha Senhor. Ajuda Senhor este lar. Repreendendo. Todo espírito de incredulidade. Paulo disse ao carcereiro. Crê no Senhor Jesus. E será salvo Tu e a Tua casa. Que esta irmã não perca filhos para as drogas. Que esta irmã não perca netas para a prostituição. Que este pai de família não perca filhos para o craque. Para a maconha. Para a cocaína. Meu Deus. Que este irmão. Que esta irmã. Meu pai. Veja o agir. O mover do treinor. O trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Visita Senhor os lares. Salva nossa família. Salva das más companhias. Salva Senhor. Deste mundo tenebroso. Pois está escrito. E não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos. Pela renovação do vosso entendimento. Para que possais entender. Qual seja a boa e grande. Perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Peleja meu pai. Peleja meu pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Peleja narabacanda labaxéia. Cantala basu de coma narabacalabaxandara calabassou. Tepala basurianda lamaxéia. Cantala basu de coma narasébia. Ah meu pai. Ah meu pai. Arranca sem credulidade. Arranca Senhor essa dureza. Tu és o oleiro. E nós somos o barro. Mas está escrito. Que quando o Senhor quer. O Senhor quebra. O Senhor amassa. O Senhor faz vaso novo. O Senhor muda a mente. O Senhor muda coração. Salva essa família. Pois o sangue de Jesus tem poder. Pois o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para libertar. Tira desse homem o desejo pelo álcool. Tira desse homem o desejo pelas drogas. Tira desse homem o desejo pelas festas mundanas. Pela prostituição. Meu Deus. Pelos vícios. Pela idolatria. Senhor. Pelos prazeres carnais. Pois está escrito. Oh pai. Que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons. Mas o fim deles é a morte. O fim deles é a perdição. O fim deles meu pai. É a queda do ser humano. Mas o Senhor veio. Para salvar. Pois o Senhor não veio condenar o mundo. Mas o Senhor veio salvar o mundo. E a tua palavra diz. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Não turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Que ainda este mês. O filho dessa irmã tem um encontro com o Senhor. Essa filha tem uma experiência. Esse marido que não gostava de oração. Passe a orar. Essa filha que não gostava de ir para a igreja. Janai de ofar. Se cala soube calavácia. Encontra com essa moça meu pai. Pois a tua palavra diz. Que nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da sua boca. Salva Senhor a família dos ouvintes. Salva minha família. Quebra corações duros. Tira meu pai a vaidade. A soberba. O engano. A mentira. O adultério. A prostituição. Tira Senhor a sede pelo mundo. Tira da nossa família. Pois está escrito. Que o Senhor é a água da vida. E aquele que beber desta água. Nunca mais terá sede. Porque dentro. Se fará dele uma fonte. Que joga para a vida eterna. Salva Senhor os jovens. Que estão Senhor no mundo. Do crime. Dos vícios. Das baladas. Que estão nos bailes funk. Que estão Senhor no rock. Que estão Senhor. Meu pai. Em tantas situações. Liberta os homens. Que estão nos cassinos. Que estão nos jogos. Que estão Senhor. Nos jogos de azar. Nos jogos de sorte. Liberta meu pai. Esta pessoa. Que anda Senhor. Para servir a sua própria carne. Levado a orgias. Meu pai. Querido de prostituição. Levados meu pai. Ao prazer sexual ilícito. A todo tipo de plasmiscuidade sexual. Liberta Senhor. Liberta esta pessoa. Salva esta pessoa do pecado. Salva este filho. Que é um criminoso. Que se tornou um delinquente. Um marginal. Um perigo a sociedade. Liberta Senhor. As vidas e as almas. Pois o Senhor veio salvar. O Senhor veio para libertar. E está escrito na tua palavra. Conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Entra nos presídios. Para salvar vidas. Que ainda anseiam por vinganças. Anseiam ao sair dali. Cometerem vinganças e atrocidades. Entra nas casas de recuperação. Oh pai. Em nome do pai. Do filho e do Espírito Santo. Entra nos hospitais. Oh pai. Aonde esta pessoa está. A beira da morte. Mas ainda não teve um encontro com o Senhor. Entra meu pai. Nas bocas de fumo. Nas casas de prostituição. Nos prostíbulos. Entra agora Senhor. Nas esquinas. Meu pai. Neste tráfico de droga. E salva as almas. Meu pai. Pois está escrito. Senhor Jesus. Que não necessitam de médicos. Mas os doentes. E que todas as almas sejam libertas. Liberta os andarilhos. Liberta os traficantes. Os psicopatas. Liberta os assassinos. Liberta os estupradores. Liberta Senhor meu pai. Liberta Senhor meu Deus. Liberta o Deus amado. Liberta o Deus querido. Liberta Senhor. O sangue de Jesus tem poder. 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 Orianda labaçuda e calabaxéia. Ora cala calabacalabaxanda na calabaxúria. O meu Deus vai alcançando agora. Alcança agora esta vida. Aonde quer que os ouvintes estejam. Os que estão na Europa. Os que estão em outros países da terra. Que o Senhor venha visitar com a salvação. Em nome de Jesus Cristo. Liberta pai. Liberta filho. Liberta mãe. Liberta sogra. Liberta sogro. Liberta vizinho. Liberta chefe. Liberta amigo de trabalho. Liberta meu Deus conhecido. Em nome do pai. Do filho. E do Espírito Santo. Confirma a salvação para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. E amém Senhor Jesus. Queridos ouvintes. Levante as mãos aos céus. Levante as mãos. Você que está com a fotografia aí do seu parente. Você que está orando com a peça de roupa do seu parente. Você que está orando com o copo com água. Você crê que aquela pessoa da sua família vai beber essa água. E pela fé. O sangue de Jesus vai limpar esta pessoa. Levante as mãos agora. Diga a minha casa. Diga a minha família. Está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Nenhum dos meus. Do menor ao maior. Do mais novo ao mais idoso. Ninguém se perderá. Porque a minha casa será bendita. Diga três vezes. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.